Uma das marcas gastronómicas da Ilha do Fogo é o seu queijo e por estes dias estava a decorrer a terceira edição da Festa do Queijo em Monte Grande e onde foi também escolhido o melhor queijo do fogo. Neste fim de semana todos os caminhos foram andar à comunidade de Monte Grande do interior sul de São Felipe, pois foi o destino dos amantes do queijo. O evento vem se tornando numa tradição local e reúne num só espaço os criadores de gado, consumidores e um público diferenciado para um ambiente de muita animação, convívio e harmonia. Como é de se esperar o ponto alto da festa é o famoso concurso do queijo, onde produtores competem pelo título de melhor queijo. O cheiro, o aroma, o sabor e a textura foram alguns dos pontos avaliados pelo corpo de jurados para se encontrar o melhor produto. De entre um total de 39 produtores inscritos da comunidade de Monte Grande e arredores, Rui da Silveira foi o grande vencedor do concurso e explicou o segredo para se fazer um bom queijo. Este é um ano de experiência, já não tem mais ou menos 20 e poucos anos de fazer queijo. Aqui está um bom queijo, é leite, é coadro, é oceio, é tudo envolvido. O segundo melhor queijo foi do criador Mário Cabral e o terceiro foi para José Manuel Pires. Os prémios variam de 50 a 20 mil escudos, entre o primeiro e terceiro classificado. Os criadores mostraram-se cada vez mais satisfeitos com a criação deste evento, uma vez que contribui cada vez mais para a valorização dos seus produtos e há quem defende até a criação de uma data para celebrar o dia dos criadores. A festa do queijo não se resumiu apenas ao concurso, a programação esteve recheada de um conjunto de atividades para todos os gostos. Houve música ao vivo, almoço tradicional, feira à disposição de produtos derivados do leite, pratos gastronômicos típicos da ilha, produtos agrícolas, entre outras. Para os feirantes, foi uma boa experiência. A feira está bom, tem esse produto de animais sobre festa de queijo, tem requeição de soro, tem pudim. O movimento se fixe, já não vendemos bastante, está bom. Você está vendendo produtos de chá? E venda, só está bom? Você está bem razoável. Para a organização, o balanço foi positivo. Porque como aqui no Estado repara, em termos de adesão, é um pedido de continuação. Então, ele exige mais desafio da própria associação em termos de novas ambições, projetos e demandas de comunidade. Mas também é uma grande alegria, porque no Estado hoje é uma cada vez mais pessoas de comunidade que participam. E esse ano também houve mais inscritos no concurso de queijo ou comem-guia? Quase que dobro. No final, ainda houve entrega de certificados aos participantes que concluíram com sucesso a formação em transformação de produtos derivados do leite e produção de ruminantes, bem como o concurso para melhor chapalate, um instrumento utilizado antigamente para afastar pássaros para não danificar plantações, e que foi uma das novidades deste ano.